Caros amigos oftalmologistas, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia lançou no último dia 30 de abril um manifesto à nossa sociedade, no sentido de dizer não ao Captation. Essa prática nefasta de mercado, onde operadoras de saúde tiram o atendimento de clínicas e consultórios para concentrá-los em um ponto maior de atendimento nas cidades onde se estabelece. Muito bem, hoje 11 de maio já temos praticamente 10 mil assinaturas neste abaixo-assinado que levaremos através da Comissão de Seguridade Social na Câmara dos Deputados para que tenhamos então uma força de exigirmos providências neste atendimento avassalador que prejudica tanto médicos quanto pacientes. Contamos com sua ajuda, no sentido de conversar com colegas para ampliarmos o número de assinaturas deste importante abaixo-assinado. Bom dia a todos vocês!